Renato, meu filho, eu tô ensinando ele a pintar a casa, levantar a parede, rebocar. Fazer serviço de homem. Se você pagar e sua filha que tiver, a gente pode organizar isso aí. É um bom partido e seria uma honra. A diferença ideal é entre 15 e 18 anos. Você tá na idade mais próxima pra casar com minha filha do que seu filho. Mas eu já sou casado, infelizmente. É isso, mas você entende o que eu tô dizendo? É isso, pra casar minha filha tem que ter uma diferença mínima de 15 anos, né? Tô vendo aí, Vinícius. O cara que faz cirurgia bariátrica, você não consegue controlar o quanto você conta. É um problema físico ou mental? É um problema físico ou mental? Conheço muita gente que fez e votou o que era. Volta porque o psicológico da pessoa continua mesmo, né? E fisicamente não couber, o cara começa a beber álcool, não sei o que lá, conseguir outra caloria de outras maneiras, né? Sim, exatamente. Ariel, leia aí pra gente o superchat. Tem um superchat do Vinícius de Albuquerque aqui, pergunta. Renato, qual a sua opinião sobre o Drex? É um totalitarismo financeiro. É um mecanismo totalitarismo financeiro. Até o fim dessa década vai acabar dinheiro físico nesse país. E a Drex é o que vai substituir isso. Aí, nesse momento... Nos próximos seis anos, você acha que isso vai acontecer? Ah, isso é um processo gradual. Já começou. Acabar o dinheiro físico não começou, não? Vocês usam a mesma quantidade de dinheiro que vocês usavam antigamente? Minha carteira tem dois reais ali, olha lá. Eu não tenho dinheiro nenhum na carteira. Eu acho que não tem dois reais na carteira. Eu não tenho um real comigo aqui. Tá aqui, sei lá. É tudo no Pix, que é recorde. É uma aproximação. Ele fez outra pergunta aqui no mesmo superchat. Outro ponto. Acha que o Brasil vai passar mesmo o novo imposto para a compra de cripto? É, no Brasil, na Constituição Brasileira, existem garantias legais. O cara não pode criar ou majorar impostos sem ser no ano anterior. E mesmo assim, tem que ter 40 dias antes. Então, se ele criar qualquer imposto, vai ter que ser para o ano que vem, não é isso? Eu acredito que nos próximos anos, eles vão aumentar sistematicamente impostos e eles vão inviabilizar atividades de cripto no Brasil. Talvez no Brasil aconteça, daqui a uns três ou quatro anos, o que está acontecendo agora na Nigéria. Os caras imprimem 30, 40% mais a Naira, a moeda deles lá, por ano. Aí tem a inflação. E eles dizem que a culpa é de quem compra o Bitcoin. Não é deles que imprime mais uma moeda, não. Manda prender os caras e está pedindo para... Indo na televisão, ministro. Denuncie quem comprou o Bitcoin para ser preso. E vai ter muita gente que vai denunciar, velho. Vai ter Bitcoin. Será que você vai se repetir aqui? Rapaz, daqui a 20, 30 anos, vai ter gente sendo linchada na rua porque tem Bitcoin. Dá a galera matar o cara. Isso aqui no Brasil ou não? Na hora que sua mãe deixar de receber a aposentadoria dela, a sua avó, e você chegar no SUS e não tiver mais SUS para o seu filho, a televisão ficar dizendo que a culpa é daquele cara ali. Que tem Bitcoin. Ele que ficou com a riqueza, que era para pagar o SUS, sacana, não quis fazer a contribuição dele. Não é isso ou não? A população vai ficar feliz com ele? A população vai fazer o quê? Vai querer a cabeça. Pois é. É a mesma discussão que a Alemanha teve na Segunda Guerra Mundial. Tudo era culpa do judeu, não é isso ou não? A gente já está acumulando lá. É, esse judeu imundo, não sei o quê. Eu também vou profetizar. Porque assim, hoje você fala que isso acontece na Nigéria, que pode acontecer no Brasil daqui a pouco. Não, prenderam os caras da Binance, estão pedindo uns quantos bilhões de dólares para entregar os caras. Parente do... Cadê o brother? Como é o nome do chinesinho lá? Cezé. Cezé. Chapengzau, não é isso? Chapengzau, não é isso? Pois é. Pegaram os parentes dele que estavam lá, estão pedindo uns quantos bilhões de dólares. Acho que nem a mãe do cara não paga. 60 milhões de dólares, velho. Acho que nem sua mãe pagava por você, pagava? Sua mãe pagava 60 milhões de dólares por você? Ah, não tem? Então não pagava, não é isso? Não pagava. Então pronto, Madeira, morte, não é isso? Teve alguém que ficou interessado pelo contato do Magnata aí, que desenrola o documento do Paraguai, está perguntando como achar o contato dele. Bote na internet aí, o nome dele é Orreda, Orgeda, que escreve. Mas tem um montão, velho. Isso aí tem um montão. Tem vários... Tem nada legal nisso, não. Bote aí, Despachante Paraguai. Não tem nada legal nisso, não. Não, inclusive dupla cidade, você pagar um Despachante para acelerar sua residência em outro país é totalmente legal. Bote aí, Despachante Paraguai, meu irmão. Tem 40 canais aí de Despachante Paraguai. Varia entre 1.000 e 2.000 dólares. Se você fizer serviço completo mesmo, completão, de 40 dias, com carteira de identidade, banco, a porra toda, acho que é 3.000 dólares. Mas você tem que ir lá o dia, no final, para pegar... Para fazer tudo. Não, ele vai agilizando a onda toda. Aí tem um dia que você tem que ir lá para abrir a conta no banco e tal, assinar o contrato, não sei o que lá. Aí você já recebe e dá o... Se você quiser, você volta lá, ou você dá procuração ao cara e ele já pega a sua carteira de motorista e tal. Agora que foda é você dar uma procuração para o cara pegar seu cartão de crédito no banco, é melhor você voltar, né, velho? É meio laranjada. Hein? O quê? Tem outra pergunta aqui também. Renato, qual a lógica do Dote Oriental? Onde a família da noiva paga o noivo, como isso pode se perpetuar se os caras indianos e chinês ficam doidos atrás da mulher? É isso. João Gualton. É isso. Na Índia e na China, tem muito aborto seletivo. Lá eles abortam menina, a maioria da galera que tem barriga de menina, eles abortam, velho. Existe uma quantidade de... O pessoal, ah, tem mais mulher do que homem no mundo. Isso é verdade se você considerar que são mulheres as véias depois de 40, 50 anos, né? Uma véia de 70, 80, 90 anos é uma mulher para termo de casamento? Alguém quer casar com uma véia de 80 anos, 90 anos? É isso. Só que o cara de 60, de 50, ainda é fértil, não é isso? Tem? É isso. Você tem que ver que a janela de fecundidade do homem e da mulher... A janela de fecundidade do homem é mais do que o dobro da mulher, né? Ou não? Pois é. Em idade de casamento, em idade fértil, existe muito mais homem do que mulher no mundo. E nesses lugares ainda mais. É dezenas de milhões a distorção, né? E a gente acha ser ruim brasileiro, né? Eu acho que é melhor a violência e ter mulher à vontade e mais mulher do que homem do que você estar num lugar desse aí, hein, bicho? É melhor morrer do que você estar num ambiente desse, hein, velho? Hein? Barril. Aí é barril dobrado, bicho. Por quê? Minha honra, hein, Nato? Mas voltando à ideia do Dote. É porque não filmou. A gente começou aqui que se eu perguntei a você, você pagaria pro cara casar com sua filha, não é isso? Foi. Com deficiente, sem as pernas. Isso. A menina vai viver mais que você. Tem gente que vive mais que você, não é isso ou não? Se alguém vai cuidar, né? Mesmo que você cuide da sua filha, é bom ter um cara que cuide dela também, não é isso ou não? Hein? É. Ou não? Hein? É. Aí a mulher já respondeu. A mulher já respondeu lá. Pois é. Tem gente que tem um filho deficiente e tem que ter outro pra cuidar do anterior, não é isso? Você vai ainda acabar com a vida do outro filho que vai ter menos atenção, menos dinheiro. Porque ele existiu, ele foi criado pra ser o burro de carga do deficiente, não é isso? Hein? Acontece isso? Tem família que acontece isso ou não acontece? Hein? É mentira o que eu tô dizendo? Realmente. É isso, não é melhor você pagar um cara pra casar? É isso. Mas como é que você vai garantir que esse patrimônio o cara não vai embossar e se embora? Adote, não é isso? Agora, nesses países a lógica é essa. É a mulher. A mulher não entrar de mão vazia no casamento. Se a mulher repudiar o cara, a mulher dá uma justa causa, o cara não tem que devolver o dinheiro? Ele vai pensar duas ou três vezes, não é isso? É. Mas eu acredito que aqui vai ser, a lógica aqui vai ser de pagar por mulher. Eu acredito que nos próximos anos essa galera aí, japonês, chinês, os orientais em geral da Ásia, a galera vai vir atrás de mulher aqui. O pessoal vai começar a pagar. Mundialmente. Vai facilitar muito. Tem um monte de rapaz. Tem países que a mulher dos casamentos já é com estrangeira. Islândia. Pode pesquisar aí. Tem países aí que a mulher dos casamentos já é com estrangeira, que a mulher local vai tudo embora, não quer casar, só quer casar de cachorro, de estudar de dinheiro, meu irmão. Você prefere que seu filho entre em Harvard ou no Reino dos Céus? No Reino dos Céus. Pois é, a mulher das pessoas quer que a filha entre em Harvard e ganhe dinheiro. E depois pensa em Reino dos Céus. Depois é nunca, meu irmão. Hein? Pois é. Eu acredito. O esquema ideal é que os dois entrem com grana. Foi o que eu perguntei aqui. Você prefere que o juíza feminista ou que o padre, o pastor que casou vocês, julgue quem deu causa, quem criou o problema, não é isso? Quem julgue seu casamento. Pastor. Pois é. Se os dois fizeram um depósito lá e tem uma assinatura, três assinaturas, duas assinaturas de duas, você tem uma assinatura, a mulher tem uma assinatura e o padre tem uma assinatura. Ô pastor, o cara não tem como sacar o dinheiro, você e ela tem como sacar o dinheiro sem você ou um de vocês com ele, não é isso? Isso. Foi segurar a garantia. Inclusive pode fazer com dois ou três pessoas, não é isso? Você pode fazer uma quatro de cinco, uma cinco de cinco para ter mais pessoas traindo em você. Porque a mulher convencer um cara, ele traia uma coisa, ela convencer dois ou três, já é mais difícil, não é isso ou não? Realmente vai dar mais trabalho. É mais trabalho. Renato, meu filho, eu estou ensinando ele a pintar a casa, levantar a parede, rebocar. Fazer serviço de homem. Se você pagar e sua filha que tiver, a gente pode organizar isso aí. É um bom partido e seria uma honra. A diferença ideal é entre 15 e 18 anos. Você está na idade mais próxima para casar com minha filha do que seu filho. Mas eu já sou casado. Mas você entende o que eu estou dizendo? É isso. Para casar minha filha tem que ter uma diferença mínima de 15 anos, não é? O cara tem que ser 15 anos mais velho. A mulher, a janela de fecundidade da mulher é dos 15 aos 30 o topo e depois um pouco de ladeira abaixo mais uns 10, não é isso? Isso. Não é? Tem uns 30 anos aí que tem uns 15 bons e uns 15 de derrota para baixo, não é isso? O cara só é homem com 30 anos. Jesus foi Deus na Terra e só era homem com 30 anos, não é isso? Não é isso? Jesus não se deixava chamar de rabi nem professor antes dos 30. Ele não pregava antes dos 30. Se fizesse milagre, se cala a boca, não diga ninguém, não é isso? Não era assim ou não? É mentira o que tem na Bíblia? Jesus não era homem antes dos 30 ou ele fez isso para dar o exemplo? Quando ele foi se batizar, ele se batizou por quê? Ele precisava se batizar? Demonstrar o exemplo. Eu vim aqui dar o exemplo, não é isso? Tudo que ele fez, ele veio dar o exemplo, não é isso? Então qual é o exemplo? Que o homem não é homem antes dos 30. Se nenhum homem, se nem Deus foi homem antes dos 30, você é melhor do que o carpinteiro? Você é melhor que o carpinteiro? Eu não. Vai virar baixa ainda, não é bom? É isso. É isso. Você vai entregar a sua filha para um cara que não é homem ainda? É isso. O cara antes dos 30 anos, ele consegue acumular um patrimônio e tal? Ele pode ser provedor e protetor? Só se fosse um moleque de 13 anos aqui. Esse aí vai, não é isso? Esse aí vai. Esse aí vai. Agora a maioria dos caras é difícil, não é isso ou não? Hein? Ou não? Realmente, é. Pois é. Aí o que acontece, o casamento mediterrâneo, que é o cara com entre 15 e 18 mais que a mulher, não é só o que os clássicos pregavam. É o que... Pode pesquisar na internet aí. Tem pesquisas econométricas que mostram que sistematicamente em todas as épocas é a faixa que tem mais sucesso, velho. Porque se o cara tem que se impor à mulher como superior, em patrimônio, em experiência e tal, a mulher da mesma idade vai disputar com o cara, bicho. Fora que o valor do cara vai subindo, o valor do cara, o valor da mulher sobe rápido, atinge um pico e despenca. O ápice de valor do cara é quando? 30, 35 anos, não é isso? Aí a mulher de 30 casa com o cara de 30. Não, porque a tia é brother, é tudo igual, não é isso? Dez anos depois, o cara tá no auge dele, a mulher não vale um quinto do que o cara valia. O que vai acontecer? A novinha, não é isso? É isso que acontece ou não é? Hein? É o que... Uma mulher de 30 e um cara de 30, beleza, não é isso ou não? Ou não? É, dez anos depois ela tá diferente pra... Quer dizer, o cara tá melhor do que ele tava e a mulher não vale um quinto do que ela valia, não é isso? Ou não? Hein? Tem uma espécie também que o irmão já dizia que beleza não faz a mesa, né? Não, mas não é só beleza, não é só valor sexual de mercado. Isso inclui tudo, experiência, renda, patrimônio, não é isso? Você acha que o moleque quer saber de beleza, velho? O moleque quer saber de beleza não é pra casar, não é isso ou não? Porque ele tá interessado em beleza não tá procurando um casamento, não é isso? Hein? Renato, tem mais uma... Sim. Tem um rapaz aqui, o Penisvaldo. Penisvaldo? Como é o nome? Tá comigo? Eu vou nem seguindo a você, eu tava atrás, eu nem seguindo aí. Penisvaldo atrás de mim? Ah, vai que essa conversa não é essa, velho? É você que tá dizendo. O Penisvaldo. Renato, manda um salve pra galera do Bitcoin Talk. E compre Bitcoin, meu povo, tamo junto. Um salve pra galera pro Bitcoin Talk. Bitcoin Talk, o rapaz, decaiu bastante nos últimos anos aí, tem diminuído bastante, mas era o fórum principal de discussão de Bitcoin durante mais de uma década. E teve o Rafael Dias. esse chão.